Olá, olá, gente. Eu vou falar sobre a Bérico, Bérico participou 15 vezes pela comunidade, mas nunca ganhou. Seria duas vezes, em 1970, em 1970, Brasil, aqui está a Bérico, e a Bérico foi conhecida, porque é uma vida, um bebo amistoso, previo a um dia, e como Bérico participou, e nós estamos fazendo uma campanha para apoiar o médico, poner a camisa e sacar uma foto com a hashtag MeshPiase, para que a Bérico seja aí.